Jardim sensorial. Inclua plantas com diferentes texturas, aromas e cores para estimular os sentidos. Adicione elementos como cascalho, seixos ou tapetes sensoriais para proporcionar experiências táteis. Jardim vertical. Use treliças, prateleiras ou painéis verticais para criar um jardim em paredes ou cercas. Plante uma variedade de plantas pendentes, trepadeiras e suculentas para criar uma parede verde exuberante. Jardim de borboletas. Plante flores atrativas para borboletas, como lavanda, budeia e cosmos. Inclua fontes de água pequenas para atrair borboletas e oferecer-lhes um local para se refrescarem. Jardim com tema oriental. Integre elementos como lanternas, estátuas de Buda e pedras zen para criar uma atmosfera tranquila. Escolha plantas como bambu, bonsais e lírios para completar o tema. Jardim de ervas aromáticas. Plante uma variedade de ervas como manjericão, alecrim, hortelã e salsa. Crie caminhos ou canteiros elevados para facilitar o acesso e colheita das ervas. Jardim de flores nativas. Opte por plantas nativas da região para promover a biodiversidade e atrair polinizadores locais. Adicione pedras naturais e troncos como elementos de design. Jardim moderno e minimalista. Use linhas limpas, materiais contemporâneos e plantas de forma simples. Considere fontes de água modernas e iluminação focada para criar um ambiente elegante. Jardim com caminhos de pedra. Crie caminhos sinuosos com lajes de pedra, cascalho ou seixos. Adicione bancos de jardim ou áreas de descanso ao longo dos caminhos. Jardim sustentável. Integre práticas sustentáveis, como compostagem e coleta de água da chuva. Escolha plantas adaptadas ao clima local para reduzir a necessidade de irrigação. Jardim com iluminação noturna. Instale iluminação suave para realçar características específicas durante a noite. Use lanternas solares, cordões de luzes ou luminárias embutidas para criar uma atmosfera acolhedora. Lembre-se de personalizar estas ideias de acordo com o espaço disponível, o clima da sua região e, é claro, seus próprios gostos e preferências.